O Jumeu e o Jumeu 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 e o Jumeu O Jumeu e o Jumeu O Jumeu e o Jumeu e o Jumeu O Jumeu e o Jumeu e o Jumeu O Jumeu e o Jumeu e o Jumeu e o Jumeu O Jumeu e o Jumeu e o Jumeu O Jumeu e o Jumeu e o Jumeu e o Jumeu e o Jumeu O Jumeu e o Jumeu e o Jumeu e o Jumeu e o Jumeu O Jumeu e o Jumeu e o Jumeu e o Jumeu O Jumeu e 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 o Eu vou tocar esse cor, muito grande. A caixa, eu vou tocar pra essa hora. Nossa, você vai tocar o gringo. Você já vai ensaiando? Você já vai ensaiando? Você já vai ensaiando? Eu vou tocar o gringo. Eu vou tocar o gringo. Você já vai ensaiando? Passa a roupa, rapaz. Eu vou tocar o gringo. 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 Está bastante caro e o gringo. Obrigado. 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 Glória a Deus. Não, tá bom? O que você acha? Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Amém? Quem está feliz, fica de pé. Todo mundo, né? Todo mundo está muito feliz. Só de nós estarmos vivos já é motivo de muita alegria, irmãos. O pastor está vindo de New Jersey, pegou um tráficozinho, mas está caminhando. O pastor está chegando aí com a comitiva lá de New Jersey, o pastor Fernando Petra. Amém? Quero ler com os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero ler com os irmãos Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Oh, glória. Lucas, capítulo 7, versículo 1. Amém? Irmãos, o vírus está rodando por aí. É, eu peguei o vírus que só deu. Quatro dias de cama. Então, que não passe daqui. Em nome de Jesus, nem que a gente vá lá. É, Jesus. As irmãs ficam querendo tomar meio cheio para emagrecer. Se você pegar meio quilo desse vírus, emagrece muito rápido, irmão. Você não precisa gastar dinheiro. Amém? Lucas, capítulo 7. Fazer um beijo com ele. Eu? Perde? Eu perdi. Eu perdi o outro. Então, é tão difícil. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E depois de concluir todos esses discursos, perante o povo, entrou em Cafanaú. Jesus entrou em Cafanaú. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles, junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isso. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião, uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também, eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E é o meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse a multidão que eu seguia, digo-vos que nem em Israel tenho achado tanta fé. e voltando para casa, os que foram enviados acharam, são o enfermo. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, centurião, um homem de posses, um homem que tinha servos a seu serviço, centurião vem de cem, talvez ele tinha mais de cem pessoas debaixo do seu comando, mas o servo dele encontrava enfermo, doente, e uma enfermidade difícil de curar, irmãos, porque para um centurião correr até Jesus, com certeza ele já tinha buscado os melhores médicos, já tinha buscado as melhores possibilidades para que esse homem fosse, esse jovem fosse curado. Mas de nada adiantava a cura desse jovem. E ele mandou os servos ir até Jesus, mandou algumas pessoas ir até Jesus. Depois, como diz a palavra do Senhor, ele mandou outras pessoas pedindo ao Senhor para não incomodar. Ele se sentiu indigno de ter Jesus dentro da casa dele. e o bonito que ele falou assim, que Jesus enviasse só uma palavra. Né? Olha isso aí, por isso, nem ainda me julguei digno de ter ir contigo, porém, uma palavra e o meu servo sarará. Olha para você ver. Olha a fé desse homem. Ele pediu que o Senhor enviasse uma palavra. Olha a fé dele. Então, para esse centurião, não precisava nem a presença de Jesus, somente de uma palavra. E eu quero pedir ao Senhor nesta noite que envie uma palavra sobre a tua causa. Aleluia! Né? Uma palavra do Senhor tem o poder de mudar tudo, irmãos. Muitas vezes, nós queremos a presença dele que é maravilhosa, é benigna, é uma presença muito especial. Mas eu quero te dizer o seguinte, uma palavra do Senhor tem o poder de mudar a sua causa. eu não sei onde está a sua situação ou o que está passando com você, mas o Senhor sabe. E eu quero te incentivar a orar o Senhor nesta noite, né? Talvez você entrou aqui com alguma enfermidade, tem muitas pessoas do nosso meio aqui que talvez conheçam pessoas que estão doentes, o nosso Fernando percussionista também está doente, tem de cama, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, como eu também estou me recuperando. Mas eu quero te dizer o seguinte, existem coisas que é passageiro, irmãos, são causas naturais, isso também Deus pode curar. Agora, aquilo que não é natural também que vem na sua vida, o Senhor pode dar o livramento. Então, eu quero te convocar a orar o Senhor nesta noite, colocar diante do Senhor a tua causa e pedir a ele que envia uma palavra somente para que essa causa venha a ser resolvida em nome de Jesus. Ora, igreja, vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nós entramos na tua presença nesta noite, Pai, queremos te pedir, Senhor, neste lugar que o Senhor envie uma palavra sobre cada causa aqui neste lugar. Pai, uma palavra do Senhor tem o poder de resolver qualquer circunstância, uma palavra do Senhor tem o poder de curar qualquer enfermidade, uma palavra do Senhor tem o poder de resolver qualquer causa na justiça, uma palavra do Senhor tem o poder de atravessar o planeta, atravessar países e dar a vitória aos teus filhos. Deus, nós entramos aqui nesta terça-feira para aclamar ao Senhor pelo milagre. Pai, nós queremos o milagre do Senhor na vida dos teus filhos porque diz a tua palavra que os sinais seguiriam aqueles que creem e nós cremos no Senhor, nós cremos no teu poder então nós te pedimos que envie uma palavra em cada circunstância aqui nesta noite e dar a vitória aos teus filhos em nome de Jesus aqueles que creem e digam amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aparece o amado igreja. Vamos adorar o Senhor neste momento. Vamos glorificar o Deus Todo-Poderoso. Eita glória. Ei, maravilha. O Senhor se faz presente, irmãos. Quando eu cheguei aqui o Senhor já estava esperando. Aleluia. Ele já estava esperando você chegar. Aleluia. É oito horas de terça-feira. É hora de cultuar o nosso Senhor Jesus Cristo. É, Senhor. E pela fé nós teremos vitória. Aleluia. É, pela fé nós teremos vitória. Aleluia. Só através da fé que você vai ter vitória. Eu creio Deus. Aleluia. Ele se faz presente. Eu creio Deus. E reverência ao Senhor. Fique de pé, irmãos. Fique de pé. Vamos adorar. Quem estiver sentado fica de pé. Vamos adorar o Senhor nesta noite com todo o nosso amor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ei, meu Deus. Tu és poderoso. Na tua casa nós estamos, Jesus. Cante comigo, irmãos. Aleluia. Cante agora. Oh. 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 Ei, aleluia. Mais aí, gente. Pela fé posso gravar Pela fé posso enxergar Pela fé posso tocar Pela fé, pela fé Não há muragas Que ficarão de pé Diante de mim Resolvido em mago Em Cristo pra sempre Pelo lado seguir Pela fé Você vai tocar o céu nessa noite Toca na presença do Senhor Pela fé posso mudar Você pode mudar, irmãos Pela fé posso alcançar Pela fé posso viver Pela fé, pela fé Não há muragas Que ficarão de pé Diante de mim Resolvido em mago Em Cristo pra sempre Em ouvido em mago Em ouvido em mago Não há muragas Não há muragas Que ficarão de pé Diante de mim Resolvido em mago Em Cristo pra sempre Não há muragas Que ficarão de mago Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Você vai chegar Estou preparado em Cristo pra ser do meio a luz em mim Não há hora de ficar grande perto diante de mim Estou preparado em Cristo pra ser do meio a luz em mim É uma vez 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 Ela pera no meio dos louvores Ela pera maravilha no meio dos louvores Irmãos, os louvores Que serão do alto ao nosso Senhor Jesus Cristo Ela recebe com todo o seu amor E vamos romper o inferno Vamos romper o inferno Nada vai atrapalhar nós Nada vai atrapalhar nossas vidas Vamos romper o inferno Cada vez que a minha fé é tomada Tu me dás a chance de despeitar um pouco mais As montanhas e bares Resertos e mares E atravessam e levam As metas do regi Minhas provações não são Maiores que o meu tempo E não vão me impedir de caminhar 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 E a minha fé é tomada E a minha fé é tomada A minha fé é tomada Tu me dás a chance de despeitar um pouco mais As montanhas e bares Dexertos e mares E atravessam e levam pra perto de você E as louvações não são maiores que eu tenho E não vão me repetir de caminhar E a gente teria não se abrindo mais E as línguas é de nadar, só vou dançar no ar Vou prender em pé A minha vida se me repetirá Vou prender em pé Cada dia eu vou com o dedo, sou de natural Vou lutar e vencer, vou andar e correr A cada dia eu vou viver com o dedo em pé Vou prender em pé A cada dia eu vou com o dedo, sou de natural Vou lutar e vencer, vou andar e correr A cada dia eu vou com o dedo, sou de natural Vou lutar e vencer, vou andar e correr A cada dia eu vou com o dedo, sou de natural A cada dia eu vou com o dedo, sou de natural A cada dia eu vou com o dedo, sou de natural Vou prender em pé A cada dia eu vou com o dedo, sou de natural A cada dia eu vou com o dedo, sou de natural Cova de cabeça pra satanás Satanás quer te humilhar Satanás quer botar você fora da igreja Mas não vai porque é o Deus Todo-Poderoso Deixa Porque é o Deus que nós te vi É o Deus Todo-Poderoso Aquele que te guarda Aquele que livra de todo mal É Satanás que lutar contra a tua vida Abra teus olhos É espiritual Abra teus olhos É espiritual E Deus quer falar contigo E você continua com os olhos fechado Música Toca nas vestes de Jesus nessa noite Eu quero carregar Vou ter com essa dor Que me esconde Que me humilha Eu decidi Hoje vou romper A grande multidão Vou ser mais ousado Hoje eu vou te ver Toca, toca, toca Mas vou tocar Nas suas vestes de Jesus E quando eu tocar Nas vestes de Jesus Eu sou Certamente Dei curar O que eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Ele vai fazer acontecer O meu milagre O que eu tenho Eu tenho Eu tenho Deus vai Deus vai Fazer Acontecer O meu milagre Meu milagre só Deus pode fazer Meu milagre só Deus pode fazer Lá em cima de novo, meu cedinho Lá em cima, igreja, cante, cante Eu decidi Vou te romper Avante tudo Vou te mais ousar Se quer lutar de Deus Mas vou tocar Nas tuas festes E quando eu tocar Nas tuas festes Meu milagre Meu milagre O meu milagre O meu milagre O meu milagre Meu milagre Meu milagre Deus vai fazer Acontecer O meu milagre O meu milagre O meu milagre Só Deus pode fazer Vai, Greta, vai, Greta! Vai te ver de pé Sem te ver chorando Vai ver você sorrir Sem te ver o pecado Sem te ver o pecado Vai te ver o pecado Por que eu chego Eu chego Deus vai fazer Acontecer O meu milagre Vem, vem, vem! A igreja! A igreja! Solta a voz pro Jesus! Deus vai fazer Acontecer O meu milagre O que eu creio Eu creio Deus vai partir Acontecer O meu milagre Meu milagre Meu milagre Só Deus pode fazer Só Deus pode fazer milagre Meu milagre Meu milagre Só Deus pode fazer Meu milagre E só Deus Pode fazer Irmãos, o teu milagre só Deus vai fazer Só de palma pra Jesus E continue na presença dos seus irmãos Tenha atenção na palavra do Senhor Tenha mais atenção na palavra do Senhor A vez O meu ex-pastor falou assim Você é muito duro com as pessoas Por que é duro, meu pastor? Por que? Você fala com uma coisa que está com ignorância Não, pastor, o que é certo é certo Quando Deus manda falar, tem que falar Quando Deus manda você entregar, você tem que entregar E não tenha vergonha de pregar a palavra do Senhor Aleluia Deus está presente no nosso meio Dá uma palma de palma pra Jesus Obrigado pela oportunidade Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que bênção, viu, irmãos? Está de parabéns, sabe por causa de quê? Passou um vírus na igreja, irmãos? Que arrebentou um monte, né? Eu estou quatro dias Hoje que eu estou melhor O vírus já foi embora Agora eu sou reidratar Amém? Mas graças a Deus você veio Eu quero chamar o Evangelista Fernando Fazer oração Pelos enfermos Tem algumas pessoas que não vieram Porque estão enfermas Estão de cama E eu gostaria que você orasse Para Deus Salve a igreja, rapaz, Senhor Amém? Vamos orar Vamos orar que o Senhor Aleluia a Deus Ele cura Ele liberta Ele transforma E aquele que estiver morto Ele ressuscita Eu creio que até o final do culto Aquele que entrou aqui Com o espírito caído Vai ficar de pé Amém? Vamos orar Senhor, meu Deus e meu Pai Eu coloco diante do Senhor Nesta hora Meu Deus Aqueles que estão aqui Que se encontram enfermos E aqueles também Que não estão Que estão em casa E aqueles que estão Nos assistindo Nesta hora ao vivo Eu peço o Senhor Que envia nesta hora Anjos Anjos, meu Deus Para curar Para libertar Para transformar Eu peço o Senhor Que repreenda Todo o vírus, meu Pai De gripe Todo o vírus, meu Deus Que vem ao contrário Para tirar A nossa paz Trazer enfermidade Meu Deus Para o nosso corpo Eu peço o Senhor Porque o nosso corpo É o templo Do teu espírito E diz a tua palavra Que teu espírito Intercede Pelas nossas vidas Ai meu Deus Com gemidos Inespleníveis E eu peço o Senhor Que nesta hora Cura, Senhor A nossa alma E o nosso corpo De toda enfermidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Graças a Deus É assim mesmo, irmãos Tem enfermidades Que é natural Causas naturais Mas tem algumas Que não são E o Senhor Tem o poder De curar todos Amém Tem alguém Gostaria de dar Um testemunho Talvez você tenha Um testemunho Para dar Quer dar um testemunho Pode vir E os irmãos Também que tem chave Tem carteira Com dinheiro Sem dinheiro Queiram colocar aqui Irmãos Eu vou para o meu celular Porque eu uso muito Meu celular E ele tem que ser benção Amém Se você quiser colocar Isso Amém 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 É o testemunho Que eu vou contar Eu já vi me incomodando Há muito tempo Já deu tempo Que isso aconteceu Na minha vida Eu estava com Um processo De imigração Para dar entrada No Blincar Tinha sido aprovado Mas precisava De cinco anos Para que eu fosse Realmente dar entrada No Blincar Era lei Cinco anos Era lei E tinha já Mais ou menos Dois anos e meio Aí num culto Na igreja Deus enviou O profeta O pastor O sacerdote Para poder profetizar Que naquela noite Quem cresce Deus ia trocar Deus ia trocar A data Deus ia pegar Deus falou Que se crer No que foi profetizado Que Deus ia trocar A data Ia colocar na frente E naquela noite Eu dei um pulo Da cadeira E pensei É o mesmo Jesus Porque eu acabei De conversar Com a advogada E ela Tinha acabado De olhar E falou Que eu tinha que esperar Mais dois anos e meio Porque tinha uma lei ainda Mas eu creio O senhor falou O senhor enviou O profeta Eu creio Porque geralmente A gente crê Quando o profeta Vem de fora Mas a gente tem que ter fé E crer que Deus usa Qualquer pessoa Que quando a gente está aqui É porque É a palavra do senhor E eu leio esse versículo aqui Também do meu espírito Derramarei sobre os meus servos E minhas servas Naqueles dias E profetizarão Atos 2 18 E faria aparecer Prodígios em cima No céu E sinais embaixo da terra Sangue e fogo Vapor de fumaça Então a própria palavra do senhor Ela fala Que ele derramaria Nos servos dele E as vezes a gente olha As pessoas que vêm de fora O de fora Deus manda vir mesmo Pode crer Mas os de dentro Também Deus usa Então quando alguém Está profetizando aqui Cura Libertação Salvação Transformação De vida A gente tem que tomar posse No mundo espiritual Porque a palavra do senhor Diz que toda sorte De bênção Já foi liberada Aleluia Mas através da oração Através que você toma posse É que aqui na terra Quando você toma posse Você começa a trilhar O caminho No mundo natural Para receber o milagre Então Para terminar O meu testemunho Aconteceu Depois que o Que o homem de Deus Profetizou Passou 15 dias Era de manhã cedo E Meu menino tinha Uns Nove Para dez anos Ele Correu perto de mim E falou assim Mãe Eu vi o homem de branco Meu Deus Eu olhei assim Não estou vendo nada Meu filho Aí Eu falei Se é da parte do senhor Eu recebo Se é de Deus Eu recebo Aí Nesse mesmo dia Quando foi Três horas da tarde Que eu olhei no relógio O telefone tocou Era minha advogada Cris Eu não sei o que aconteceu Eu tinha enxecado Sua papelada Há Um mês atrás E E hoje Eu fui olhar E você pode dar entrada No blinkar hoje Então Deus aumentou Minha fé Porque os anjos do senhor Quando nós oramos aqui Ele manda os anjos Nós não vemos É por isso que é por fé Nós temos que crer Na palavra dele Porque Quando ele manda profetizar Você tem que tomar posse Só depois que você toma posse Aí Deus fala assim Ah meu filho creu Então vou mandar a benção Porque Deus é fiel Para abençoar É só nós temos Eu agradeço a oportunidade Glória a Deus E o Grincar então não chegou A irmã está até Israel Recentemente Coisa boa Amém Irmãos Não precisa de levantar as mãos Mas você que não tem documentos Nós queremos abençoar Em nome de Jesus Que o Senhor possa abrir uma porta Ou uma lei Para abençoar a sua vida Em nome de Jesus Amém E aqueles que tem documentos Sempre orem Para que Deus possa dar Documentos Para aqueles que não tem Irmãos Eu fiquei 11 anos Sem documentos Amém Minha esposa Quando o pessoal fala assim Casou porque tinha documentos Não Eu conheci Jamila Nem documento da tinha Peguei para criar Com 16 para 17 anos Foi Deus mesmo Que tinha um projeto Amém Só Deus sabe o processo Que nós passamos E tem uma pessoa Que fala assim ainda Uma pessoa falou comigo Você não fica testemunhando Se você tem que brincar Rapaz Sabe o preço que eu paguei Para ter esse negócio Quem me deu Foi Deus Amém Então você testemunha Tudo que Deus quiser para você Seja brincar Seja carro Seja casa Seja porta de trabalho Seja o que for Deus te deu Exalte o nome dele E pôr no final Não preocupe com gente Que vai ficar com o olho em o olho não Porque o Deus é tão poderoso Que quando ele abençoa os seus filhos Ele te protege contra isso Amém Agora aqueles que entram Na benção da irmã Também recebem a benção Amém Quando você vê que alguém Comprou casa nova Vai lá irmãos E não fica reclamando Da casa não Já viu que aquela pessoa Que você compra um carro Mais preto Carro preto Irmão Se você não gosta de carro preto Problema seu Eu gosto Amém Tem gente que é assim Você compra Eu comprei um BMW Não BMW é um problema Para vocês Foi mesmo para mim Linguarulhos Mas graças a Deus Eu consertei Gastei uns quatro mil Eu consertei Amém Então irmãos Quando alguém Alteirzinho Não é nem direto Não Amém Então quando você Quando Deus se abençoar com algo Você for ver a benção do seu irmão Chega lá Chega lá Fica alegre Ore Passa parte da benção do irmão E é aquele negócio Que eu falei Enquanto você for visitar alguém no hospital Olhe pela pessoa E não fica falando assim Ih, esse aí está morto já Que a pessoa ressuscita do coma Como ressuscitou Ouviu tudo E fica um arara com você Amém Participe da benção do seu irmão Em paz E alegre Porque assim Deus te abençoe também Amém Eu queria dar a oportunidade Para alguém louvar um hino Eu sei que a Jamila está Enferma também Mas eu gosto muito desse negócio Se eu fosse olhar minhas possibilidades Eu não estaria aqui também Eu gosto muito desse negócio De nós fazer o sacrifício de louvor Eu quero dar para a Jamila louvar um hino Em nome de Jesus Logo em seguida Nós vamos tirar a oferta E depois nós vamos Já passar para o pregador Está aqui o nosso pastor Fernando Petra Quem conhece o pastor Fernando Petra? Para ver por foto, né? Muita gente já conheceu Eu já vi ele pregar lá nos judeões Ao vivo Né? Está aqui o pastor Foi uma honra É uma honra Grande estar com o senhor aqui conosco Deus abençoe Amém Também está aqui o nosso querido Evangelista Que nome bonito, Vaz Iron Deus abençoe a sua vida Muito obrigado Se vier de New Jersey Para estar aqui conosco Trazendo a palavra de Deus Amém Para o seu coração Irmãos, coma tudo o que Deus Entregar aqui nesta noite Viu? Tudo, tudo, tudo Tem quantas pessoas online Evangelista? Dá para ver aí? Ele está ligando ali O lado online Amém? Deve ter bastante pessoas online Também assistindo Amém? Porque nós estamos agora Com a equipe Pode vir, Jamila Nós estamos agora Com a equipe online também Amém? Alguns irmãos Virem para o culto Fiquem assistindo online Então deixa Assistir online Importante O calor do culto Mesmo é aqui dentro Amém? Amém Amém Comprimento a igreja Com a paz do Senhor Jesus Amém? Amém Vamos colocar de pé Para a gente adorar o Senhor Glória a Deus Aleluia Aleluia A gente só pode passear Assim aqui Senhor Jesus Ajuda-nos a tocar Nas suas vestes Eu digo que sem a direção A direção de Deus Não é nada Só alegria passageira Tristezas e dores O dinheiro compra tudo Tudo que você quiser Só não compra a salvação Que hoje é dada Para quem quer Todos ali comentavam A respeito de Jesus Que por onde ele passava Milagres operava Uma certa mulher confiou E foi ao encontro de Jesus Se eu apenas trocarei suas vestes Por nada eu serei Talvez nas vestes dele Estrela por agora Chegou a sua hora Use a sua fé Talvez nas vestes dele E saia a virtude Jesus vai te abenhar E dizer a você Tua fé te salvou Muitos ali comentavam A respeito de Jesus Que por onde ele passava Milagres operava Uma certa mulher confiou E foi ao encontro de Jesus Se eu apenas trocarei suas vestes Por nada eu serei Talvez nas vestes dele Receba por agora Chegou a sua hora Use a sua fé Talvez nas vestes dele E saia a virtude Jesus vai te abenhar E dizer a você Tua fé te salvou Talvez nas vestes dele Talvez nas vestes dele Talvez nas vestes dele Alguém mais Talvez nas vestes dele Isso aí é a virtude Jesus vai clareir E se ele dá você Tua fé te salva Te salva Eu creio Te salva Tua fé te salva Te salva Se você quer também Aplauda o Senhor Jesus Concebe a Deus Isso, glória a Deus Com a fé te salvou, amém? Irmãos, é muito importante Nós adorarmos ao Senhor A todo tempo, viu? Os nossos irmãos que fizeram com que a igreja Chegasse até nós Adoraram o Senhor em todo tempo Eu lembro da minha mãe Que a maior dificuldade na vida dela Nunca deixou de adorar ao Senhor Ela nunca deixou de estar na igreja Ela nunca deixou de nos levar para a igreja Então é muito bom Nós estarmos sempre na casa do Senhor Em qualquer circunstância, amém? Provérbios capítulo 3 Provérbios capítulo 3 Diz o seguinte Honra Capítulo 3, reciclo 9 Honra ao Senhor com a tua fazenda E com as primícias De toda a tua renda Olha só E se encherão os teus celeiros Abundantemente E transbordarão de mosto Os teus lagares Irmãos Talvez você está aqui E fale assim Mas eu não tenho fazenda Amém? Isso é uma forma figurativa Que o homem de Deus Usou Mas você pode não ter fazenda Mas automaticamente Se você estivesse fazenda Você ia honrar com essa fazenda Mas qual que é a sua fazenda? Esse outro estágio É da onde você tira as suas finanças Eu quando vou falar de oferta Diz nessa igreja Eu fico um pouco constrangente Porque aqui a boa parte da igreja Tem abençoado a obra Então eu louvo a Deus Sou grato a Deus Pela sua vida Que tem feito isso Amém? Com um ano e dois meses Que nós estamos aqui Você tem sido exemplar Para com essa obra E o Deus que te conhece Que te criou É o Deus que te recompensa E vai continuar te recompensando Não é verdade? Mas é muito importante Nós nunca desmotivarmos Eu e você Temos que ter um desejo No nosso coração De ofertar E dezimar a casa de Deus Até o último dia Do nosso crescimento Amém? Então nunca desmotive Talvez você pense assim A igreja está crescendo Pessoas, mais pessoas Câmera Não sei o que Tanta coisa Quando nós chegamos aqui Não tinha nada Hoje eu fico até perdido Tanta coisa que tem aqui Aumenta tudo Mas nós temos projetos Pastor, nós temos duas igrejas Para a glória e honra do Senhor No Brasil já Uma em Sobralha E uma em Fernão Estorim E as igrejas nossas Estão crescendo Quero agradecer a Deus Que você que deu cestas básicas No Natal As pessoas vão estar recebendo Cestas básicas Muitas pessoas vão se alcançar Até que as duas cidades Amém? Então quero louvar a Deus Pela sua vida Que tem feito a obra de Deus Aqui nesse lugar Através das suas finanças, irmãos Pode ter certeza Que nós estamos administrando Da melhor maneira possível Para que o reino de Deus Expanda Porque essa igreja É uma igreja missionária Amém? Desse pequeno rebanho Deus já multiplicou Para mais duas Então nós somos três Amém? E o povo lá Está orando Grato a Deus Pela sua vida Que está nos ajudando A sustentar lá Amém? Então gostaria também Que você viesse Viesse Sempre honrar o Senhor Pode vir, os vados Pode vir à igreja Honrem sempre ao Senhor, irmãos Nunca Tem pessoas que acham Que às vezes A gente Pô, já fiz isso Durante 30 anos 40 anos Irmãos Só na América Eu pago o aluguel Deve ter Para na hora de comprar uma casa Tem 14 anos Né? Celular Eu tinha Quando eu tive meu primeiro celular Eu tinha Eu tinha 16 anos Estão com 36 Eu tenho 20 anos Que eu pago a operadora De celular E se eu parar de pagar Eles me cortam Comida Enquanto eu viver Eu vou ter que gastar Não é verdade? Como eu falei aqui No último culto O carro Seu carro pode estar quitado Mas se você não paga Você não pode andar No seu carro Então a igreja É a mesma coisa Nós vamos Ter que estar Fazendo a obra de Deus Amém? Eu tenho certeza Que nesse final de semana Nós vamos estar melhor Porque Estou sentindo que A fé está voltando aqui Eu vou passar para o pregador Para ele pregar rapidinho Para ele mandar fogo aqui Porque ele não é comigo mais não Amém? Todos já fizeram? Amém Segundo meu Deus Pai, nós te agradecemos Por essa oportunidade Maravilhosa e única De poder estar Senhor cumprindo Com esses propósitos Senhor Com a igreja Pai, eu te peço Que todos aqueles Que têm feito este bom grado Possam o Senhor De maneira poderosa Receber sabedoria Receber virtude Receber graça Para que possam ser excelentes Em tudo que eles fazem Pai E que o trabalho Nas obras dos teus filhos Possam prosperar Em nome de Jesus Deus, nós mais uma vez Te agradecemos Porque sabemos Que a bênção está no vir Então os teus filhos Quando vêm Aqui no teu altar Automaticamente Eles já alcançam A bênção do Senhor Que enriquece E jamais acrescenta dores A ti a glória A honra Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Já pro cara Amém Queridos Já vou passar Para o nosso querido pastor Fernando Petra É Petra ou Petra? Petra Chica Chica Você já tem oportunidade Meu pastor De fazer tudo aquilo Que Deus colocar no coração Do Senhor Muito obrigado Graças a Deus A paz do Senhor Jesus Cristo Amém A paz do Senhor Jesus Cristo Amém Prate a mão desse crente Vencedor Que está do seu lado Dá um sorriso para ele Diga o seguinte Jesus te ama Eu também Se ele ficou calado Repete Jesus te ama Eu também Porque para nós é um prazer, é uma honra estarmos na casa do Senhor Jesus Para adorá-lo na beleza de sua santidade Grande é o nome dele Eu quero dizer que estou muito feliz de estar conhecendo esta linda igreja A igreja Betel, não é isso? A igreja evangélica Betel, a casa de Deus aqui na cidade de Demore Estamos escutando excelentes notícias ao vosso respeito E eu estou vendo realmente a mão de Deus trabalhando em prol desta igreja, deste ministério Pastor Onofre, parabéns, que Deus lhe preserve Que Deus cada vez mais estenda as suas tendas sobre a terra Porque é bonito de se ouvir mensagens como essa Somos uma igreja missionária E sem missões, irmãos, a igreja deixa de ser verdadeira Então continue fazendo a diferença, Pastor Onofre Traga um abraço ali de nosso ministério De nossa igreja, Igreja do Avivamento Mundial e Nova Jersey Queremos ter também a honra de tê-lo conosco brevemente ali Para a glória de Deus Também meu amigo Caio Parece que Caio é meu irmão já há bastante tempo Meu irmão mais velho, é claro, não é, meus irmãos? Mas Caio, Deus te abençoe também, viu? Aprendi a admirar pela sua humildade Pela maneira como você tem cuidado do seu pastor Que é bonito se ver, Pastor Onofre A distância de honrando, falando bem Eu aprendi que em honra será honrado Quem semeia bênção vai colher multiplicação de vitória Eu Caio, Deus é contigo Abraço a família, aos príncipes, aos obreiros Que tem ajudado o Pastor Onofre A levar a Arca da Aliança aqui nesta igreja O meu respeito, também o meu primo evangelista Airo Que chegou do Brasil recentemente E ele está muito feliz porque ainda não viu frio todavia, né? Nós estamos tendo dias de primavera Então ele está sendo privilegiado Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo Eu quero perguntar aqui Se sobrou ainda algum mineiro em Dêmbora Se todo mundo foi embora Tem mineiro aqui ainda, irmãos? Pois foi em casa Foi em casa, aleluia Vamos aqui, vamos de pé, por gentileza Aleluia Mas eu vou dizer algo para vocês Estava sentado ali, olhei para a mesa Algo me chamou a atenção, irmãos Algo me chamou a atenção, eu tenho que falar Quero perguntar, é de quem esse celular aqui, irmãos? Bonito Estampado Ei, que coisa bonita, irmão Deus seja louvado Queridos irmãos Descontrair é bom, né? Nós estamos na casa do Senhor Entre irmãos Estamos cercados de amigos É um prazer para mim estar aqui Repito Mas antes Eu queria introduzir a vocês Alguns materiais de nosso ministério Que tem abençoado inúmeras pessoas Tanto na América Como também no Brasil Nós temos A grata satisfação E a honra que Deus tem nos dado De estar no Brasil Todos os meses Pregando o Evangelho Então, todo mês Eu tiro geralmente nove dias Ministrando de leste a oeste Norte a sul No nosso Brasil Levando a semente do Evangelho E Deus tem nos agraciado Muita gente está sendo abençoada E os nossos DVDs Estão invadindo lares No bom sentido E esse tema Nós pregamos em Camboriú No ano de 2009 Enchimento do Espírito Questão de vida ou morte Vocês vão ver Mais de 20 mil pessoas Sendo abaladas Sacudidas Influenciadas pelo poder de Deus Pastor Onofre Tem dias Que parece que Deus Abre a torneira da graça E a gente fica mais crente Então, nesse dia Eu estava meio crente Foi tremendo o que Deus fez Viu? É apenas 10 dólares Este outro tema Se eu não me engano Só tem dois de resto Nós ministramos Em 2014 Foi esse ano agora Eu preguei o tema Como viver Em um mundo ordinário De forma extraordinária Entre nós aqui, minha gente O que tem de crente Vivendo de forma ordinária Não é brincadeira Pessoas que não recebem Não vivem O sobrenatural Este DVD Vai lhe ajudar A entender Os propósitos de Deus Este livro meu Tornou-se um best-seller Avivamento em Nínive Tem muita gente Que fala mal de Jonas Jonas é um covarde Porque Jonas não desceu a Nínive Você vai entender O porquê do questionamento De Jonas E também Você vai aprender O que é verdadeiramente Avivamento Aleluia E este último Material nosso É o mais novo Este livro eu amo É o meu livro favorito O segredo De uma vida vitoriosa Uma pergunta Alguém nasceu Para ser derrotado aqui? Nós nascemos Para vencer Mas para que nós Possamos vencer Temos que ter estratégias Temos que entender O que Deus tem para nós É como a história Ei, olha para mim É como a história Do elefante Do camundongo O camundongo Pediu uma carona Ao senhor elefante E o elefante Estava para passar Uma ponte E o elefante Bondosamente Aceitou dar carona Ao camundongo Em suas costas E no meio do trajeto Passando pela ponte A ponte quebra E os dois caem E caindo O elefante Olha para o camundongo E diz Eu sabia que esta ponte Não ia aguentar Nós dois O povo não entendeu O elefante Jogou a culpa No camundongo A ponte caiu Por causa do elefante E ele jogou a culpa No camundongo E tem muita gente assim Está passando a luta A culpa é do pastor Está passando prova A culpa é do emprego A culpa não é de ninguém Nós temos que assumir As nossas responsabilidades E este livro Vai fazer você entender O segredo De uma vida vitoriosa Amém meus amados Vou vender tudo É natal amanhã Tudo por 10 dólares Cada um é claro Aleluia Abramos Convido-vos Para abrirmos A palavra de Deus Aleluia O evangelho segundo Escreveu O evangelista Mateus No capítulo 15 Versículo 21 Evangelho segundo Escreveu Mateus No capítulo 15 Versículo 21 Vem comigo Grande é o nome do Senhor Deus Se você achou Fala amém Amém Testamento Capítulo 15 Versículo 21 Se você não tem Bíblia Meu amigo Se una alguém Se aproxime Para que possamos ler Estes poderosos versículos Nesta noite E partindo Jesus dali Foi para as partes De Tiro e Desidon E eis que uma mulher Canameia Que saíra daquelas cercanias Clamou dizendo Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de mim Minha filha Está miseravelmente Endemoniada Mas ele Não lhe respondeu Palavra E os seus discípulos Chegando ao pé dele Rogaram-lhe Dizendo Despede-a Que vem gritando Atrás de nós E ele Respondendo Diz Eu não fui enviado Senão As ovelhas Perdidas Da casa de Israel Então Chegou ela E adorou Dizendo Senhor Socorre-me Ele porém Disse Não é bom Pegar o pão Dos filhos E deitá-los Aos cachorrinhos E ela disse Sim senhor Mas também Os cachorrinhos Comem Das migalhas Que caem Da mesa Dos seus senhores Então Respondeu Jesus E disse Oh mulher Grande é a tua fé Seja feito isto Para contigo Como tu desejas E desde aquela hora A sua filha Ficou sã E convido a todos Para repetirmos Esta frase Que diz E desde Aquela hora A sua filha Ficou sã Ficou sã Oremos Por gentileza Levante a mão Aos céus Desliga o telefone Se for preciso Mas não deixa Nada neste momento Dispersar você Porque eu aprendi Que a fé Ela vem Pelo ouvir O ouvir A palavra de Deus O assunto mais primordial Agora É a ministração Da mensagem de Deus Pai querido Com muita alegria No meu coração Quero dizer Que sem a tua graça Que sem a tua inspiração Nada de bom Eu irei compartilhar Neste culto Senhor Mas eu creio Absolutamente Nas verdades Do evangelho Que nesta oportunidade Oh Pai Vidas venham ser curadas Liberadas Abençoadas Se porventura Algum espírito Das trevas Possa estar tentando Bloquear Sabotar Despertar as vidas Seja repreendido Destruído Do poder maior De Jesus Cristo No abrir da minha boca Meu Deus Vidas venham ser Consoladas Edificadas E abençoadas Pai querido Que eu venha diminuir Nesta tribuna E o teu nome Venha ser laureado Glorificado E acima de tudo Reconhecido Fala Deus Porque estamos aqui Para escutar E aprender mais A tua palavra Assim eu lhe peço Em nome de Jesus Os que disseram Amém Assentem-se E os que ficaram Em silêncio Eu vou dizer Para você Ficar em pé De castigo Até as onze da noite Vem comigo Meus amados Amados irmãos Diletos Convidados Enganam-se Aqueles que acham Que pensam Que ministrar Textos Conhecidos Da Bíblia Sagrada É mais fácil Não Pelo contrário Ministrar textos Como estes É muito mais difícil Pois requer do pregador Mais pesquisa Mais revelação Para que o texto Não venha tornar-se Apenas Um relato básico E eu confesso a vocês Que o Espírito Santo Me compartilhou Ensinamentos Poderosos Acerca Desta mulher Amados O contexto Do capítulo 15 Do versículo 21 Ao versículo 28 Está relacionado Com Jesus Cristo Saindo Dos limites De seu país Que era Israel E o mestre Naquela ocasião Já adulto Viajou Aproximadamente 80 quilômetros Saindo Da região Da Galiléia E indo Para as regiões De Tiro E de Sidon Cidades Estas Que pertenciam A Cananeia Pertensiam A Fenícia Melhor dizendo Foi a única vez No ministério De Jesus Que ele Ausentou-se De Israel Quando estava Adulto Eu me refiro A primeira vez Porque quando Era criança Bebê Os seus pais Se ausentaram Emigrando-se Ao Egito Para fugir Do edito De Herodes Entretanto Voltando para este texto Meus amados Diz o texto Que Jesus Cristo Estava ali Não para pregar Jesus não estava Nesta região Para fazer Uma grande cruzada Eu entendo Que Jesus Estava buscando Privacidade Um certo Isolamento Porque até então Ele havia pregado Muito Expulsado Demônios Confrontado Os religiosos Da região Da Galiléia Como também Da Judéia E isto Trouxe Uma grande Cansaço Físico A Jesus Cristo Reiterando Reiterando Que naquele momento Jesus Estava 100% Em seu corpo Carnal Então o mestre Queria descansar Um pouco Isolar Das pressões Que ele estava Vivenciando Em seu próprio País Só que o texto Bíblico diz Que este isolamento Que este descanso Foi interrompido Por uma mulher Gentia Cananeia Origem grega E esta mulher Ficará sabendo Que Jesus Estava ali Naquela região O interessante Meus amados irmãos É que esta mulher Não tinha O conhecimento Do Pentateuco Da lei mosaica Mas eu posso Conjecturar Pastor Onofre Que ela com certeza Escutara Testemunhos Maravilhosos De pessoas Que foram curadas Abençoadas De cegos Que outrora Passaram a enxergar De mortos Que foram Ressuscitados E esses testemunhos Começaram A encher o coração De esperança Daquela mãe Aquela mãe Se aproxima De Jesus Porque dentro De sua casa Havia Uma grande Necessidade A sua filha Estava Miserávelmente Endemoniada Oprimida Possessa Por um espírito Maligno O diabo Estava Na casa Dela Mas mesmo assim Ela não mediu Esforços De sair De sua casa E procurar Ajuda Na pessoa Maravilhosa De Jesus Cristo Eu quero de antemão Aqui meus amados Dizer a vocês Que todos Que saíram De vossas casas E entraram aqui Com certeza Serão Abençoados Serão Renovados Porque quem procura A ajuda De Jesus Será recompensado Por ele Se você recebe Levanta essa mão E solta um brado Bem forte De glória a Deus Misturado Aleluia Aleluia Amados Vem comigo A Bíblia Não diz o nome Daquela mãe Mas a Bíblia Fala A necessidade Que havia Dentro De sua própria casa Abrindo um parênteses Quero apontar-lhes Que a religião A entidade Que os fenícios Veneravam Adoravam Era Baal Aquele mesmo Deus Que Acabe E Jezabel Prestavam cultos No Antigo Testamento Mas eu posso Crer aqui Que na mesma feita Baal Não conseguira Ajudar a mulher A ser Solucionada Ou seja A filha liberta Pois Baal Tinha olhos Mas não conseguiu Enxergar Ouvidos Mas não conseguiu Ouvir E tinha mãos Mas não conseguia Tocar nas pessoas Por isso que eu refiro-me Que aquela mãe Ela escutou Testemunhos De curas E de milagres E isto Alimentou A sua determinação De estar perto Do mestre Ouça-me Quero apontar a vocês Que aquela mulher Conseguiu Se qualificar Para obter O milagre Em sua casa Revelação Tem muita gente Que entra na igreja Participa de culto Traz uma bíblia Mas não se qualifica Para o milagre E após a mensagem Você vai entender O porquê Da resposta Amados Diz o texto Que ela Sai de sua casa E procura O lugar Onde Jesus estava O evangelista São Marcos Descreve-nos Que Jesus Estava Em uma Determinada Casa Naquela região E aquela mulher Teve boa vontade De procurar O lugar exato Onde Jesus Se encontrava Percebam Minha gente Na época Sem tecnologia Na época Com poucos Recustos Mas ela Conseguiu achar Ela conseguiu Se aproximar Do mestre Isto é muito sério Isto fala-nos Acerca De determinação Persistência Força De vontade Mas ouça-me Aquela mulher Era duplamente Desqualificada Falando no natural Para receber o milagre A primeira razão Primeiro Ela era gentia Não era Da linhagem judaica Segunda razão Aquela mulher Em nenhum momento Fora convidada Por Jesus Para entrar Naquela casa E nós Que viemos Principalmente Do interior do Brasil Eu falo com muita Liberalidade Que eu vim lá da roça Lá de governador Valadares Aleluia Glória a Deus Eu me lembro Meus irmãos Que um dos pontos Marcantes Das pessoas Da minha cidade Era a hospitalidade Era receber bem As pessoas E todos nós Entre nós aqui Minha gente Nós gostamos De ser bem recebidos Nós gostamos De entrar numa igreja De entrar numa casa Onde tem uma mesa farta Onde tem alguém educado Na porta Nos recebendo E isto faz parte Da gente Mas voltando ao texto Meus amados Jesus Em nenhum momento Convidou aquela mulher Para estar naquela casa Em nenhum momento Jesus mostrou Boa vontade De atrair Aquela mulher Para onde Ele estava E entre nós A indiferença Machuca Minha gente A indiferença Às vezes Mexe Com a gente E a mulher Teve que vencer Barreiras Quebrar protocolo Para se aproximar De Jesus Ouça-me Quero vos dar um conselho Nesta noite Se você quiser um milagre Se você quiser a bênção Aprenda a quebrar Protocolo Tem gol para tudo Tem muita gente Rotulada Tem muita gente Protocolada na igreja Não dá glória Não se aproxima O pastor convida Para vir na frente No reino Fica no mundo da lua Por isso não recebe milagre Mas esta mulher Estava determinada A procurar Jesus Mesmo sendo que Ela não foi convidada Por isso Se você me entende Levanta a mão E dá uma rajada Bem forte Que glória a Deus Costurado Com aleluia Alabachura Candará E quando a mulher Procura Jesus Ela foi direto Ao assunto Ela não fez rodeios Como diz na minha terra Ela não encheu linguiça Ela disse Olha aqui mestre Minha filha Está oprimida Minha filha Está endemoniada Minha filha Está com problema E esta mulher Estava determinada Esta mulher Sabia verdadeiramente O que ela queria Até naquele momento E Jesus Não lhe responde Palavra Alguma Pelo contrário Meus irmãos A mulher teve que enfrentar Grandes obstáculos O primeiro Já disse A indiferença de Jesus Ela não foi convidada Por Jesus Para estar naquela casa O segundo obstáculo Que eu encontro aqui Foi justamente O obstáculo Chamado Discípulos De Jesus Veja bem Vem comigo Revelação Para você Os discípulos Que pareciam As vezes As vezes Como guarda-costas Olharam a mulher Gritando Desesperada Eles não se Sensibilizaram Com a situação Da mulher Os discípulos Que eram para chegar Perto dela Dizia Querida Vamos lhe ajudar Vamos orar por você Pelo contrário Disseram Mestre Essa mulher Vem gritando Atrás da gente No original grego Irmãos A mulher Estava fazendo Estardalhaço Muito barulho E o barulho Incomodou os discípulos E os discípulos Disseram Mestre Despede Essa mulher Mestre Manda a mulher Embora Porque ela é uma Histérica Está nos incomodando Olha para mim aqui Meu querido Algo muito sério Haverá momentos Em nossas vidas Que pessoas Que estão Do nosso lado Próximos Da gente Não irão Se sensibilizar Com as nossas Necessidades Haverá momentos Que pessoas Que você diz Uau É de Deus É amigo Você vai estar No fundo do poço E essas pessoas Não vão Estender as mãos Para lhe ajudar Os discípulos De Jesus Representam A religiosidade Os discípulos De Jesus Representam A indiferença Mas mesmo assim A mulher Continuou A falar A chamar A atenção Do Jesus De Jesus Cristo Irmãos Em detrimento Da resposta Da resposta Dos obstáculos Aquela mulher Poderia ter ido embora Em detrimento Da situação Que eu comprovei Aqui nos versículos Aquela mulher Poderia ter dito Olha Eu não fui bem recebida Os discípulos Estão mandando Que eu vou embora Quer saber de uma coisa Eu vou procurar Uma outra freguesia Quer saber de uma coisa Vou para um outro lugar Mas a mulher Não fez isso Ela continuou A persistir A persistir E a chamar A atenção De Jesus Cristo Eu sinto uma unção Poderosa Aqui neste lugar Vou profetizar aqui Para cada um de vocês Aleluia Vocês estão proibidos De desistir No meio Do caminho Mesmo que existem Pessoas cristãs Que não entendam A tua necessidade Continue perseverando Continue vindo da igreja Continue sendo crente Continue vencendo Os obstáculos Porque na hora exata Jesus vai trabalhar Para lhe ajudar Aleluia Coloque a mão No longo desse crente Abençoado Eu estou sentindo O Deus aqui Nesta noite Eita Alabaxura Candaraia Tive a praia E continue A persistir Não desista Porque Jesus Está olhando A tua fé Alagadou Alabaxura Eu sinto Deus Aqui Eu sinto Deus Aqui nesta noite E está sentindo Deus Levanta a mão Quem é determinado Pula desta cadeira Aí meu irmão E começa a soltar Arranjada de alegria Que se o lado Glória a Deus Eu vim aqui dizer Para vocês Que o milagre Está próximo Mas antes do desfecho Do milagre Obstáculos vão acontecer Antes do desfecho Do milagre Vai ter muita gente Torcendo contra Mas uma coisa Eu sei Aquele que perseverar Até o fim Perceberá O milagre A mulher Manda-lhe embora Mas mesmo assim Ela continuou Mesmo assim Ela chamou A atenção do mestre O interessante Meus irmãos É que o evangelista Marcos Fala-nos Que ela chamou Jesus de Filho De Davi Ela usa Ela usa Um termo Messiânico Para chamar A atenção De Jesus Que coisa linda A mulher Era pagã Gentia Mas tinha conhecimento Do judaísmo Entre aspas Ela pediu Ela pediu Ela aclamou Mas repito Jesus de imediato Não respondeu Não foi Sensível Com a necessidade Daquela mulher Amados Eu já li esse texto Vários anos Já pesquisei E o primeiro Ponto que observo É que parecia Que Jesus Cristo Estava distante Parecia que Jesus Cristo Não estava Se importando Com aquela mulher O texto é claro Em dizer que o mestre Não deu um sorriso Para ela Não estendeu as mãos Dizendo Querida Vou mudar tua história Vou na tua casa Vou cear contigo Não Jesus ficou inerte Jesus ficou em silêncio E quando ele responde Veja que resposta Que Jesus dá Olha mulher Eu não fui enviado Senão primeiramente As ovelhas perdidas Da casa de Israel Que resposta Está ríspida Parecia que Jesus Estava mal humorado Parecia que Jesus Havia acordado Como dizem Com o pé esquerdo Meu Deus De mal com a vida Mas não Eu vos provo Meus irmãos Que Jesus Estava Absolutamente Certo Em sua resposta Vem comigo Na eternidade Quando o Pai Envia Jesus A terra O primeiro objetivo Era resgatar Israel O primeiro objetivo Era pregar aos judeus E Jesus Estava coerente Com a mensagem Jesus estava Obedecendo A missão Que havia sido Estipulada A ele Portanto Ele foi Verdadeiro Com a sua resposta Mas a mulher Não deu por vencida Repito A mulher Não ficou chateada Amados Abrindo um leque Aqui Isso é muito sério A nossa geração Hoje Infelizmente É uma geração De cristãos Que se ofendem Com uma certa facilidade Tem gente Se o pastor Não apertar a mão dele Dá um sorriso Ele fala Eu não vou na igreja Porque o pastor Não me cumprimentou Como eu queria As pessoas hoje Estão muito melindrosas As pessoas de hoje Trocam As bênçãos Por coisas Pequenas Mas esta mulher Não Mesmo diante Dos obstáculos Dos discípulos Da indiferença E da resposta De Jesus Ela creu Ela queria Um milagre Ela acreditou Que Jesus Era a única solução Para a filha dela Que estava possessa Oprimida Pelo demônio Vem comigo O versículo 25 Revela-nos Algo Extraordinário Diz o texto Então Chegou ela E adorou Dizendo Senhor Socorre-me A resposta De Jesus Não A inibiu A resposta De Jesus Não fez A mulher Desistir Do milagre Pelo contrário Ela teve Uma outra Atitude Atitude De adorar A Jesus Cristo Mesmo Em detrimento Da resposta Negativa Que ela Recebeu Eu quero Aprofundar-me E dizer a vocês Que a palavra Adoração No original Grego É chamado De proskuneu Que significa Render-se Adoração É uma vida Intensa com Deus Adorar a Deus É render O nosso melhor Para Ele E foi isto Que a mulher fez Ela rendeu-se A Jesus Ela acreditou Que Jesus Era a única solução Ela não murmurou De Jesus E eu aprendo o seguinte Quem murmura Perde a bênção Quem adora Chama a atenção De Deus E a mulher Chamou a atenção De Jesus Ela adorou Jesus Ela não ficou Paralisada Que coisa linda Meus irmãos Vem comigo E a palavra Adoração No original hebraico É chamado De baraque E baraque É Bendizer Ajoelhar-se A palavra Adoração Também é Chamada No hebraico Iadá Que é Dar graças A Deus Que a mulher Deu graças A mulher Meus irmãos Fez um culto Pentecostal A mulher Fez algo tremendo Que chamou A atenção De Jesus Repito Tem muita gente Que entra num culto Não recebe nada O pastor prega O irmão canta Mas está aparecendo Está tudo De praça pública Sabe por quê? É porque não adora Meus irmãos Tem que ter muita gente Que fica calado Da igreja Tu tem que parar Com isso Eu sei que eu estou Pregando para uma igreja Que está crescendo Uma igreja Que é avivada Uma igreja alegre Então faça isso mesmo Que a bênção não chegue E fale Meu pai Eu vou te adorar Porque eu creio Que a bênção não vem hoje Mas a bênção vai vir amanhã Pai Eu quero te adorar mesmo Porque a minha legalização Não aconteceu em 2014 Mas eu creio Que vai acontecer Em 2015 Amados A adoração É tão importante Que atrai A atenção de Deus Todos os adoradores São diferentes Todos os adoradores Eles têm excelência Na vida deles E pra adorar Você não precisa Cantar bonito Meu irmão Pra adorar Você não precisa Ser um cantor de ópera Pra adorar Você tem que ter Um coração grato Para adorar Você tem que saber Que Jesus É superior Aos problemas Que você está passando Aleluia Se a oração não está adiantando Adore a Deus Na igreja Ou na sua casa Pode contar o testemunho Vem comigo Pastor Lofre Eu me lembro Na semana Atribulada Porque pastor Também passa Por deserto Pastor também passa Por provação Eu me lembro Que naquela semana Irmãos Parecia que os céus Estavam de bronzo A resposta Que eu estava precisando Não vinha De forma alguma Tudo que eu estava Planejando Parecia Que estava Esvaindo-se Naquela semana Até que eu comecei A orar A agradecer a Deus Fala Senhor Eu já orei Eu já fiz jejum Eu já li a palavra Agora eu vou adorar Fui na minha casa Lá eu tenho um escritório Tenho uma cadeira Que eu sempre oro De joelhos Daquela cadeira Coloquei um CD De fundo Um CD maravilhoso E comecei a dizer Senhor Tu és grande Tu és grande Tu és maravilhoso Tu és misericordioso Muito obrigado Pela resposta Deus Muito obrigado Pela minha bênção Comecei a trazer Meus irmãos Vários itens Que Deus havia Me abençoado Resumindo Passei mais de uma hora Naquele ambiente De adoração De entrega Que noite gostosa Foi aquela Resumindo Passaram-se alguns dias Meu telefone toca E a pessoa que me liga Era justamente A pessoa Que tinha uma grande bênção Para compartilhar comigo E eu pude ver Naquela semana Que adorar a Deus Quebra barreiras Que adorar a Deus Atraem a atenção E o favor de Deus Aleluia Adore mais Reclame menos Acredite Que na hora certa Deus vai Trazer a solução Que você precisa Aleluia Aleluia Jesus responde A mulher ainda Olha Não convém Isso aqui é muito sério Minha gente Não convém Saciar Os cachorrinhos Não convém Dar comida Aos cachorrinhos Que resposta dura Mesmo a mulher Tendo adorado Mas ouça-me A mulher responde E responde sabiamente Ela diz Mas também Os cachorrinhos Comem Da migalha Que cai da mesa De seu senhor Aquela resposta Juntamente com a adoração Quebrou-nos Jesus Toda a barreira A maneira que a mulher Tratou Jesus Trouxe a ela A recompensa Que ela estava precisando Aqui eu vejo Ato de humildade Humilhação Ela não desesperou-se Adorou E disse Senhor Eu sou limitada Eu sou gentia Mas eu sei Que para nós também Vai sobrar Algumas migalhas E Jesus disse Ó mulher Grande É a tua fé Aleluia E eu quero começar A pregar agora Meu irmão Olha para mim aqui No nome de Jesus O que mais Irá fazer Deus Se agradar De nós Não é a nossa roupa Não é a nossa credencial Não é o tempo Que temos de crente É a nossa fé Nele A nossa confiança Nele Em nenhum momento A mulher duvidou Em todo momento Ela acreditou Em Jesus Como o centurão de Cafarnaum Diz Mestre Basta apenas Que tu liberes Uma palavra Para que o meu criado Seja curado Da mesma forma A mulher A mulher A mulher Em nenhum momento Duvidou Do milagre Que Jesus Tinha Para fazer Na casa dela Amados Nós temos que saber Que existe o Cronos E o Cairóis Eu creio Absolutamente Que Jesus Estava provando A fé Daquela mulher Daquela mãe Jesus Estava querendo ver Se realmente Ela estava convicta Do milagre De sua filha Se o milagre ainda Não aconteceu É porque ainda Não chegou o tempo Mas através da fé Este tempo Será encurtado Revelação para você Não era Tempo Dos gentios Receberem Os milagres Só após Que Jesus Ir a cruz Do Calvário Após a ressurreição Aí sim Os gentios Poderiam Ser agraciados Com milagres Com salvação E com curas divinas Mas o ato Daquela mulher Em adorar Em crer E se humilhar Antecipou O milagre E o tema Da mensagem De hoje O milagre Fora De época Ela fez Jesus Quebrar Um protocolo Muito grande A eternidade Ela fez Que aquele milagre Fosse antecipado Antes da cruz Do Calvário Antes da ressurreição Porque Jesus Mesmo disse Olha Mas recebereis poder Que há diviso Sobre vós E serveis Testemunhas Tanto em Jerusalém Judeia Samaria E até os confins Da terra Ou seja Depois do Pentecostes Depois da Páscoa Mas aqui A mulher Antecipou Ela trouxe À existência As coisas Que não existiam Todavia Uma pessoa De fé Tem a capacidade De fazer Com que os milagres Aconteçam Fora De época Se você Crê hoje Que Deus É poderoso Para fazer O milagre Que você Precisa Levante Na sua cadeira Gente boa Não era época Mas a fé Assim A fé É o firme Fundamento Das coisas Que não se vê Mas a plena Convicção Das coisas Que se espera Isto é fé A fé Atraiu O favor A fé Bloqueou Irmãos Todo intento Do inferno Contra A filha Daquela mãe E ela diz Aleluia Ó Senhor Deus Os cachorrinhos Também comem Das bigalhas Que caem Da mesa De seus senhores Jesus responde Mulher grande É a tua fé Seja feito isto Para contigo Como tu desejas Olha aqui Quando nós tivermos Fé Em conexão Com a vontade De Deus Tudo aquilo Que nós buscarmos Irá acontecer Seu brincade A sua casa O seu carro Sua família Junta A cura O milagre Tudo Vai acontecer Porque a fé Alegra O coração Do pai Posso ouvir um amém Outra revelação Para você dar Muita glória a Deus Eu entendo Eu entendo Que Jesus Cristo É tão poderoso E o diabo É tão fraquinho Que Jesus Não precisou Entrar na casa Daquela mãe Para expulsar o demônio Que estava na filha dela Glória a Deus Aleluia Eu vou dizer de novo O diabo É tão fraquinho Que mesmo A distância Jesus Operou o milagre De libertação Naquela casa Aleluia 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 Jesus é poderoso Jesus é grande Vai estar no moro aí Ele é grande Aleluia Aleluia Eu disse que aquela mulher Era cananeia Ela era De origem Sirofenícia Grega E garimpando a Bíblia Eu descubro Que Canaã O neto De Noé Fora amaldiçoado Portanto Toda a descendência Dos cananeus Dos fenícios Eram Amaldiçoados Está na Bíblia Só que o ato Daquela mulher De crer em Jesus Procurar ajuda Nele Em se humilhar A Jesus Adorar a Ele E ter fé Nele Trouxe Um cancelamento De maldição Hereditária Dentro de sua casa E as maldições A exercício Está na Bíblia Mas aquele Que está em Cristo Nova criatura É Aleluia A Bíblia diz Agora pois Nenhuma Condenação Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus Eu quero terminar Nesta noite Dizendo Se o diabo Armou Se o diabo Arquitetou Algo contra você Contra a sua família Nesta terça-feira Da vitória Estão Neutralizados A mantinga A inveja A macumba Pois o poder De Jesus Vai remover A maldição Que o diabo Possa ter tecido Contra a tua casa Aleluia Agarra a mão Desse crente Que está do seu lado Aí Porque hoje Os céus Irão descer Sobbendo Hoje O diabo Vai ter que sair Hoje o diabo Vai ter que bater Em retirada Se tem bênçãos Que estão bloqueadas Eu profetizo No nome de Jesus Cristo Receba A intervenção Dele Na tua casa Hoje Crente Pastor Olófri Vai ter testemunhos Dos próximos cultos Não é porque Eu estou aqui pregando É porque Há poder Na palavra De Deus Há poder No evangelho Que Cristo Jesus Cristo Inaugurou Portanto Muitos serão Surpreendidos Muitos serão Abençoados Aqui Nesta noite Aleluia Existem milagres Que acontecem De perto Mas existem milagres Que acontecem De longe também Quem sabe Meu santo amigo Tem alguém lá no Brasil Que está precisando De ajuda A aracalaba A churacão Da raia A oração Que iremos fazer Hoje aqui Vai atingir Esta pessoa Que está no Brasil Esta pessoa Que está fora daqui Porque Deus É poderoso Para fazer Infinitamente mais Além daquilo Que pedimos Ou pensamos Segundo o seu poder Que em nós opera Prepare para ser Abençoado agora Prepare para ser Impactado Pelo evangelho De Jesus Cristo Vai dando glória A Deus Vai dando glória Vai soltando a Ele Uricala A bachura A candaraia Você que é batizado No Espírito Santo Vai soltando Rajada De língua estranha Vai profetizando Vitória Vai recebendo Impacto Do poder De Cristo Jesus Recatar A bachura A candaraia Cheio 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 Se nós estamos aqui É porque Vencemos Obstáculos Se nós estamos Na casa de Deus É porque Nós abrimos Pão Das nossas zonas De conforto Poderíamos estar Em casa Irmão Caio Poderíamos estar Assistindo televisão Mas Nós estamos Hoje aqui Falando Que Jesus Estamos adorando A Ele Se prepare Porque a tua fé Será recompensada Exalte a Ele Exalte a Ele Eu recebo Autoridade De Jesus Para dizer Que hoje É noite De milagres O meu espírito Aqui Meus amados Aleluia Eu estou sendo Aleluia Orientado Por Deus Para convidar Alguns Estarem no altar Para serem ministrados Pastor Eu não vim aqui Para passear Eu vim aqui Para determinar Na tua vida O milagre Hoje Eu vim aqui Para dizer Que tem um Deus Poderoso Que está esperando De nós Uma atitude Deus está esperando De nós Determinação Aleluia Determinação Fé E adoração Ao nome Dele Se você tem Uma necessidade Se você precisa Do milagre Está correndo Na sua cadeira Vem aqui No altar Porque eu quero Profetizar Na tua vida Cadê o som de fundo Aí meu filho Abacarabachura Canta Levanta a mão E dá glória a Deus Irmão Dá glória a Deus Esse negócio Agrada Dá glória a Deus Abraão foi fortalecido Dando glória a Deus Arabacoroboxandarabacandaraia Se entrou alguém enfermo Sentindo dor na coluna Dor De cabeça Se tem alguém hoje aqui Sendo influenciado pelo mal Está aniquilado Neutralizado Destruído Porque Jesus Cristo Veio a este mundo Para desfazer as obras Do diabo Tem muita gente brincando Não é pra brincar Com o diabo Não É pra mandar ele embora É pra mandar Sai fora Capetada Alaba Candarabachura Candarai Se tem crente Pentecostal aqui Começa a exaltar Começa a exaltar Começa a exaltar Se tem crente Pentecostal aqui Começa a exaltar Começa a exaltar É o impacto Da glória de Deus Hoje não é vigia Cristo vai ter que sair O diabo vai ter que detornar Sai da tua casa grande Pois a tua casa Não será criador De demônio A tua casa Será morada De paz A tua casa Será o lugar de Deus A igreja A igreja Seja impacte a tua casa grande Seja impactada Pela glória de Deus Seja curada Agora Infecção Eu quero decretar A milagreja A milagreja A milagreja Deus Ele conhece Deus sabe Deus sabe Da tua situação Mais uma coisa Eu lhe digo Deus tem ministério Com a tua alma Deus tem algo grande Para fazer contigo Amicalabachura Candaraia Receba hoje Esta nova unção Receba agora Na tua vida Esta graça Que eu estou sentindo Na minha alma Pegue em nome De Jesus Cristo Receba Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Não para de adorar não Gente boba Não para de exaltar O nome dele É ele Jesus disse Seja feita mulher Ai mulher E naquela mesma hora A sua filha ficou sã O diabo saiu Bateu-se em retirada Pois o demônio Não suporta A ordem vinda De Jesus Aleluia Irmão Caio Traga a irmã Para mim Traz ela para mim De preto ali Aleluia Não era para mim não Porque estou ousado Aqui nesta noite Estou me revelando Algo poderoso aqui Aleluia 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 Mulher grande São as barreiras Muitos são os obstáculos Deus manda lhe dizer Mas uma coisa é certa Maior é Deus A tua vida As mãos de Deus Não estão encolhidas As mãos de Deus Estão estendidas Para lhe abençoar Como profeta Do Deus Altíssimo Eu lhe abençoo Nesta noite Receba o teu milagre Aleluia Aleluia Coloque a mão no ombro Desse abençoado aí Gente boa Coloque a mão no ombro dele Coloque a mão no ombro dele Com todo o respeito Com todo o carinho Mas não pare de falar com Deus Não olhe para mim Eu já preguei o evangelho Já preguei a palavra Agora é com ele Agora é com ele É com Jesus Agora é com Jesus Que humildade daquela mulher Que humildade daquela mulher Meu Deus Deus precisa Resgatar a humildade Deus precisa ver em nós A humilhação Mas todavia a Bíblia diz Que os humilhados Serão exaltados Parece que Deus está indiferente Mas não Deus quer que você busque a Ele É humilhação Cadagadou Uri Calabaxura Candaraia Pastor Fernando Estou na prova Então use esta prova Como trampolim Para se aproximar de Deus Você vem no lugar certo Meu querido É o lugar da tua vitória Ore, ore Ore por ele Ore por ela Um pelo outro Ore Eu te abençoo Eu te abençoo Ore por ele Campeão Ore por ela Sempre Deus Israel Aleluia Estava cansado Irmãos Muito tráfego Para chegar aqui Mas quando falamos De Jesus Quando pregamos Sobre Ele Nós somos renovados Pois há poder No nome Dele Em nenhum outro nome Há pelo qual Devamos ser salvos Atos capítulo 4 Versículo 12 Aleluia É Jesus Cristo E a nossa fé Vai fazer milagres Acontecerem Antecipadamente O que eu quero é Jesus 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 Servo de Deus Vem aqui por gentileza Enquanto a senhora falava Eu vi a intrepidez Eu vi a fome na tua alma Assim diz Deus Para a tua vida Coisas maiores Mais sublimes Tu verás O Senhor O Senhor O Senhor Incapacitará Ainda mais Para que tu fales Do amor de Cristo Aonde tu estiveres Santo Santo Vem cá lá baixo Vai dando glória Meu santo Porque este culto Virou cruzada De poder Virou cruzada De milagres Virou lugar Da glória De Deus Aleluia Santo Vai dando Descerão Para o céu Vencedor Churicandarai Mãe caramba Churicandarai Mãe caramba Sinto Deus Aqui Pastor Eu não fui Venha aqui Santo de Deus Tu és um anjo Nesta igreja E por onde eu passo Eu tenho honrado Os homens de Deus Pega este microfone E impetre o milagre Pois Deus vai ensinar Embaixo Agora Aleluia Senhor meu Deus O Laban Tecadu Sobre Caval Em nome De Jesus O milagre Em nome De Jesus O milagre Sobre os que estão Aqui na frente Sobre aqueles Que vieram Buscar aqui Nesta noite Amaram tudo Eu vou Sobre Cadê Vá Senhor Jesus Que o Senhor Possa Confirmar O milagre Aqui nesta noite Na vida Na vida Dos teus Filhos Na vida Do filho Dos teus Filhos Na vida Senhor Dos familiares Dos teus Filhos Na vida Pai De cada um Senhor Aqui representado Que o milagre Do Senhor Possa se realizar Em nome De Jesus Aleluia Quero perguntar Nesta noite Não vos conheço Por raras exceções Aqui Se tem hoje Alguém Que precisa Ter Jesus Voltar para Jesus Receber o perdão Dele A salvação Que ele tem Para nos dar Se você tem Convicção E humildade Para saber Que somente Jesus É o caminho A verdade E a vida Me dê o sinal Com a mão levantada Se alguém aqui precisa Já tem a primeira pessoa Cadê a segunda pessoa Que reconhece Que precisa De Jesus Voltar para Jesus Está aliançado Com ele Cadê a segunda pessoa Levantou a mão Cadê a terceira pessoa Se bem manifeste A terceira pessoa Está ali Cadê a quarta pessoa Aleluia Unica Uma quarta pessoa Aqui Eu não salvo ninguém Religião também não É somente Jesus Abre aqui Com todo carinho E espaço Cadê os Os vencedores Que levantaram as mãos Vem aqui no altar Urihalabachura Acandarai Aleluia Meu filho Como que as coisas De Deus Deus tem um ministério Na vida Deste jovem Pastor Aleluia Aleluia Vem aqui Você que levantou as mãos Eu não vou forçar ninguém Ninguém fique constrangido Ninguém é obrigado A ser crente Não é isso Estamos dando Uma oportunidade De você reconhecer Que sem Jesus Nós não somos nada Amém Vamos orar aqui Levante as mãos Para o céu Vocês aqui Meus irmãos E repitam As minhas palavras Ok Senhor Deus Eu reconheço Que sou pecador Preciso de perdão Senhor Deus Confirmo o meu nome No livro da vida Porque eu confesso Com a minha boca E creio no meu coração Que tu és o filho de Deus Conta comigo Jesus Porque eu quero ser arrebatado Para a glória do Deus Pai Amém Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém Você quer dar o nome deles Pastor Não vai embora sem dar o nome não Viu Eles vão fazer uma vista Para vocês Bota um café Comer um pão de queijo Amém Maravilha Brincadeira Deus seja louvado Quantos estão felizes Desta noite Quantos estão felizes Desta noite Amém Quero passar o microfone Ao vosso pastor Só reiterando Que nós Temos os nossos materiais Repito Que tem servido De edificação Para o reino De Deus Para os crentes Para aqueles que querem crescer Alimentar a fé Pastor Caio Eu chamo de pastor Que bom Deus abençoe Pastor Onofre Deus é contigo Os demais obreiros Repito Deus é poderoso Aleluia Amém Muito obrigado Pastor Nós ficaríamos Que até amanhã Ouvir o homem Deus pregar Amém Doente ou não doente Valeu vir aqui hoje Valeu Eu estou acamado Há quatro dias Irmãos Mas eu estou restaurado Aqui É muito bom Ouvir a palavra de Deus Muito gostoso Ouvir a palavra de Deus Irmãos Quero dar alguns avisos Bem rapidinho Nós não teremos Culto de Natal Mas No dia do Natal Dia 25 A gente gostaria De fazer alguma coisa Na igreja Eu não vou A casa dos meus sogros Eu vou ficar por aqui Para o Débora mesmo Torque Bem assadinho Tem uns torques aí Que meio assados Funcionam bem assadinho Vai ter um torque Bem assadinho Entendeu E nós vamos Fuscorre É isso Amém Então eu gostaria Que rapidinho A igreja se organizasse Foi falta minha Eu devia ter falado isso antes Com mais cuidado Mas eu gostaria Que rapidinho A igreja se organizasse Porque algumas pessoas Não tem familiares aqui E eu vou estar aqui Na igreja E nós vamos estar aqui O que não vamos fazer Vamos tomar um café Vamos comer Vamos beber pouco Vamos nos alegrar Vamos tocar Vamos cantar Vamos assistir um filme evangélico Nas televisões Vamos ficar à vontade aqui Eu não gostaria Que você não ficasse em casa Vamos nos unir nesse Natal Amém Para que Deus possa Nos abençoar Nossa comunhão Oi Aí que está o negócio A partir de 10 horas da manhã Eu já estou liberado Vou dormir até 9 e meia Então vamos de 10 para frente Jamila Amém Eu gostaria de rapidinho Nos organizar Se aqueles que não vieram Nós vamos entrar em contato Com eles em nome de Jesus Amém Mas no ano novo O negócio vai ser diferente Na virada do ano O culto vai começar A 8 horas No dia 31 Vai ter batismo O passemal está ali Ali o tanque pastor Até a tanque nós estamos aqui Nós ganhamos Vai ter o batismo aqui na virada E depois vai ter Uma grande santa ceia Do Senhor E depois o jantar Amém Então eu preciso que a igreja Se organize rápido nisso Para mim Para nós Mas no Natal Não tem como Nós não vamos fazer o culto Nós vamos mesmo Só ter uma comunhão Entre os irmãos E aqueles que tem familiares Que querem estar com seus familiares Vai É o momento Para a gente Ter comunhão Amém Então tenha liberdade Em nome de Jesus E aqueles também Que estão Conhecem alguém Que está em casa Doetado Ora então Visite irmãos Como é que está a sua esposa Adailton Está esperando bem Você está cuidando direitinho Amém Eu sei que está Isso é uma bênção Amém Fala que nós mandamos Saudação e a igreja Estou orando por ela Viu Não fui lá Porque eu estou Estava péssimo Eu não queria levar Problema para ela Amém Mas nós de casa Estamos orando Em nome de Jesus Irmãos Outra coisa Você que precisa De visita Nos lares Na sua casa Na casa de alguém Nos comunique Porque nós Na segunda Na quarta Ou na sexta Nós estamos fazendo Visita nos lares Amém Semana passada Nós visitamos Na segunda Na quarta E na sexta Pode nos procurar Que nós vamos estar E visitar a sua casa Em nome de Jesus Amém Igreja E aqueles também Que gostaram Do lado Do ponto Do lado Continue orando Irmãos Porque o negócio Do lado Está ali esperando Viu Hoje faltou muita gente Mas graças a Deus Já não está cabendo Mais aqui na igreja Pastor E aqui o do lado Está vago E aqui era Crítica de aborto Esse negócio Tudo E nós precisamos Alcançar esse lugar Aqui para Deus Em nome de Jesus Amém Continue orando Para que Deus Nos dê direção E a direção É o cast Viu Amém Para que a gente possa Alcançar do lado Aqui em nome de Jesus Quero também saber Onde que está o sétimo elo Da campanha Aqueles que estão No sétimo elo Hoje Isso Nossa irmã Célia Deus abençoe Deus falou contigo Hoje Aliângela Célia é daqui Né Nossa irmã Tem mais pessoas Com a senhora Cadê o pessoal Comigo No sétimo elo Voltaram hoje Mas amém Deus abençoe Sua vida Viu irmã Aliângela Em nome de Jesus Cadê o sexto elo Da campanha Nosso irmão Romélio Ramílio Romélio A nossa irmã Márcia Tem mais alguém Irmãos Quando fizeram Campanha Não falte Evangelista Fernando Deus abençoe A vida de vocês Irmãos Tomando posta Abenço Venham testemunhar Em nome de Jesus Cadê o quinto elo Da campanha Isso Agora é a irmã Célia Irmã Célia Tem mais alguém Tem mais alguém Se não tiver Deus abençoe Sua vida Irmãos Para quebrar Não comece a campanha Viu Mas se você quiser For fiel com o Senhor O Senhor também Vai ser fiel contigo Amém Cadê o quarto elo Da campanha Isso Nossa irmã Vânia Nosso irmão Adalto 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 Nossa missionária Sônia Deus abençoe Sua vida Em nome de Jesus Amém Tomando posta Da vitória Irmãos Testemunho Para a glória De Deus Pai Está no quarto Nosso evangelista Alexandre Está no quarto elo Deus abençoe Também Cadê o terceiro elo Da campanha Isso Terceiro elo Nosso irmão Antônio Deus abençoe Está detonando O negócio está maravilhoso Irmão Antônio Nossa irmã Milena Obreira Eliseu Não vou na sua casa ainda Você não está convidando Eu vou lá Você tem que convidar mesmo Nossa irmã Jéssica Nosso irmão Eli Deus abençoe sua vida E nossa diaconisa Jamila Deus abençoe sua vida Também em nome de Jesus Amém Cadê o segundo elo Da campanha Missionário Adalva Evangelista Júlio Evangelista Fabiano O homem dos pés descalços Deus abençoe sua vida Em nome de Jesus Irmãos Não deixem Testemunhar O que Deus está fazendo Amém Na sua vida E hoje Quem vai começar uma campanha Hoje Fica de pé bem rapidinho Você quer começar uma campanha Isso Vem aqui na frente Rapidinho Nós vamos te ungir E nós vamos Em nome de Jesus Está orando por vocês Comece isso Isso Comece esse ano Conquistando irmãos Em nome de Jesus Termine conquistando E comece conquistando Vamos pedir um evangelista Para eles um gêneros aqui Por favor evangelista Um gênero por favor Vem cá evangelista Fernando Só um gênero por favor Amém Glória a Deus Deus ele pode irmãos Deus pode operar Na sua vida Viu Nós cremos no Deus Que opera milagre ainda E vai operar Amanhã Depois O nosso Deus É o Deus que opera Viu Senhor Jesus Pai os teus filhos Começaram essa campanha Hoje Já estão voltando Nos seus lugares Quero te pedir Pai que honre A fé dos teus filhos Pai dá eles A bênção Que eles precisam Senhor E faça com que eles Entendam Que quem operou Este milagre É o Senhor Pai nós pedimos Que a tua misericórdia Alcance cada pedido Em nome de Jesus Fica de pé Igreja Em nome de Jesus Pastor Fernando Muito obrigado Querido Muito obrigado evangelista Eu gostaria muito Que o senhor Tivesse que ir mais vezes Conosco Em nome de Jesus Amém Põe a mesa por favor Eu gostaria que Todo esse material Do pastor Fosse embora hoje Eu quero um de cada É muito bom Nós precisamos Sabia de começar a ler Nós estamos parando De ler E ver DVDs Em casa Antigamente os crentes Assistiam tanto DVD Em casa Hoje quase não está Assistindo mais Tem que voltar Eu lembro Quantos anos o senhor Tem pastor 4.1 Tá chique Eu tô 3.6 É verdade É verdade Sabia irmãos Entendeu Todo homem Mulher de Deus Ele tem que ter Na sua casa Um escritóriozinho Onde tem tudo E quanto mais Material evangelho Nós pudermos Irmãos Ter melhor Só de Cobar Em Valadares O senhor está rindo O senhor da ilha Já teve enchente lá Quantas vezes Eu saio Umas vezes Vote Isso Amém Ali está o material Do pastor Eu quero Antes disso Eu vou orar Eu vou orar Amém Nós vamos orar Tá linda a igreja Eu tô aéreo Irmãos Porque Não Não vale muito a pena Passar mal Mas eu tô muito feliz Porque você veio aqui Mesmo na chuvinha A chuvinha Não pode te impedir Chegar aqui Esse tempo O cansaço As mulheres Têm limpado casa Nesse final de ano Agora tá bem corrido Mas graças a Deus Você veio Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Viu meus irmãos Que Deus os abençoe Em nome de Jesus Esse é o melhor lugar Para estar Amém É a casa do Senhor Senhor eu quero Abençoar os teus filhos Em nome de Jesus E pedir ao Senhor Que leva os teus filhos Em paz Até os seus lares Debaixo da tua Poderosa mão Debaixo da tua Proteção e segurança Também nosso querido Pastor Fernando Que nós conhecemos Agora Pai Um privilégio imenso Que o Senhor nos concedeu Ter havido o teu servo Conosco Junto com o evangelista Nós te pedimos Que leva os teus filhos Debaixo da tua paz E segurança De volta aos seus lares Protege E prospera eles Em todas as áreas Deus te peço Que a prosperidade Do Senhor Alcança eles Em todas as áreas Em nome de Jesus Cristo É assim Pai Que nós oramos E que a tua igreja Seja restaurada Renovada E revestida Para terminar este ano E começar 2015 Dentro do propósito Do Senhor Que é um propósito De crescimento Espiritual Crescimento Aleluia Em todas as áreas E uma vida saudável Com o Senhor Em nome de Jesus Faça assim Com suas mãos Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O grande amor Do Deus Pai E as doces Consolações Do Espírito Santo De Deus Seja com todos Hoje Amanhã E para todos Sempre Aqueles que recebam Digam Amém Deus os abençoe Fica no seu lugar E aí onde você está Por um minuto Quer chamar aqui Nossa irmã Emily Amém A Emily completou Dez aninhos de idade Aleluia Onze 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 anos Essa moça aqui É um adolescente Aqui da igreja Você tem que tirar o chapéu Só que ela não usa o chapéu Vamos fazer o que? Ela vai dar um glória A Deus pela sua vida Glória a Deus Ô menina abençoada Viu? Essa menina Não, ela não vai ficar tímida não Porque ela sabe Que eu falo mesmo Aqui tem um projeto De Deus poderoso Nessa terra Aleluia Aleluia Amém E é hoje que é seu aniversário? Onze anos Você está feliz? Então nós vamos orar por você Fecha seus linhas Senhor Jesus Pai nós abençoamos A vida da Emily Pai Pai eu te peço Que toda a história Da tua filha Todo futuro Venha ser um futuro De bênção Deus que essa moça Venha estar guardada Segundo o Senhor Amém E que nada Senhor deste mundo Venha trair Seguramente Nesta moça Mas que ela venha Estar guardada Senhor Para o Senhor Para tua obra Deus eu te peço Senhor Que enriquece ela Pai de bênçãos Pai enriquece ela De amor Para com a tua obra Para com os teus filhos E que ela continue sendo Um canal de bênção Para esta geração Pai nós te pedimos Que todos os anos Que o Senhor tem para ela Pela frente Sejam anos De grandes realizações Em nome de Jesus Nós a abençoamos Em nome de Jesus Amém Amém Parabéns 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 Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos De vinda Parabéns Parabéns Para você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos De vinda Agora ela é profética É crente É crente E ora E ora E ora E ora E ora Aleluia Amém Deus abençoe Vamos tomar um cafezinho Irmãos Tem alguma coisa Para nós tomarmos aí Um cafezinho Isso tá Deus abençoe a sua vida Irmãos Vamos tomar um cafezinho Não saia Amém E compre o material Ah vamos orar Vem cá Os evangelistas Estão orando Isso Isso Compre o material Do pastor Que é para a sua Edificação Isso Parou 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 Obrigado. 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 Obrigado.